O Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Nacional de Concientização da Doença são comemorados em setembro. Durante todo o mês, especialistas orientam a população para o estilo de vida que ajuda na prevenção ao mal que afeta a parte dos idosos. A reportagem vai contar sobre isso. Pode balançar. Caminhar em meio à multidão e, de repente, ter uma voz da consciência te perguntando para onde que estou indo? Os lapsos de memória são breves momentos em que uma pessoa esquece algo normal. O mal de Alzheimer são alterações da capacidade intelectual, incluindo dificuldades de raciocínio lógico. São as dificuldades de planejar e realizar tarefas complexas. Para a ciência, é muito raro o Alzheimer manifestar antes dos 60 anos de idade. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem 65 anos e é diagnosticada com Alzheimer, muito provavelmente, desde os 55, ele já tinha a doença, que precisou de 10 anos para manifestar o primeiro sinal. Em se tratando de Alzheimer, qualquer queixa de memória, inclusive aquelas queixas subjetivas, antigamente o paciente procurava, a gente falava assim, ah, eu estou com problema de memória. A gente não valorizava muito, porque a gente considerava que o paciente com Alzheimer, ele não percebe, que percebe é o familiar. Hoje a gente sabe que aquela queixa do próprio paciente merece um segmento, merece uma atenção. O diagnóstico precoce do paciente é fundamental para amenizar o quadro de agravamento. A debilitação passa a ser progressiva e destrói a memória e outras funções cerebrais importantes. O diagnóstico, ele é clínico, tá bem? É a família perceber que esse familiar já está tendo algumas dificuldades, já está tendo esquecimentos, não sabe onde deixou um objeto, procurar uma avaliação geriátrica, neurológica, para a gente poder aplicar testes de rastreio, fazer uma série de exames para ver se tem alguma causa secundária, né? Tem várias situações clínicas e psiquiátricas, psíquicas, que também pode trazer esse declínio da memória. E aí, através do atendimento de uma anamnese bem feita e de exames complementares, a gente consegue fechar o diagnóstico. A questão é, mito ou verdade, que jogos e atividades que exercitam a memória contribuem com o avanço da qualidade de vida de uma pessoa diagnosticada com Alzheimer? É verdade. Tudo que você puder fazer para estimular o seu cérebro é bem-vindo na prevenção do Alzheimer. Então, eu não posso fazer uma estimulação única, né? Se eu disse para vocês que a gente tem vários sítios cognitivos, o ideal é que eu faça uma estimulação. Então, a pessoa que faz só palavra cruzada, é bom fazer outras coisas. Caça a palavra, palavra cruzada, um trabalho artesanal, manual, né? Que exige concentração, trabalhar a linguagem através da fala, leituras. Os principais cuidados são aplicados pelo cuidador que encontra dificuldades não só de zelar pela saúde do doente, também dispensar apoio à família. Tudo que se envolve o paciente é do meu dever. Então, eu invisto muito na alimentação, eu faço muita reposição de sucos naturais. A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com o paciente, para lidar com a família. E o Alzheimer tem diversas fases, diversos pontos, né? A saída é estimulação cerebral, uma ginástica para aumentar a capacidade de raciocínio lógico. Nesta sala de aula, os alunos participam de uma atividade metodológica de concentração. A atenção é a porta de entrada da memória. Então, para que você lembre dos compromissos, para que você lembre das coisas que você está falando, que você está fazendo, você precisa ter uma atenção bem treinada, um processo atencional. A doença em questão tem uma forte influência genética. Leila preferiu matricular nas maratonas de ginástica para o cérebro, pelo fato de ter na família um caso de Alzheimer detectado. Nós fazemos o ábaco, nós temos abrindo horizontes, temos joguinhos, temos brincadeiras. Então, as aulas são excelentes. E excita a mente? Com certeza, a mente está sempre em movimento. A capacidade de raciocínio, julgamento e memória é um privilégio da saúde da Sandra, que ela quer prolongar ao máximo. Não é uma coisa que a pessoa precisa ter muito conhecimento, ela precisa ter vontade. Não importa a formação escolar, não importa a vida, nada. Ela está cuidando da ginástica do cérebro. E sem o cérebro, nós não somos nada. Tem que exercitar o cérebro, né?